Isso é o que todos estavam esperando! Ellen e Polly são acertudas! Jack está esperando por sua namorada! E aqui está ela! Ela é tão bonita! Está o tempo perfeito pra uma caminhada hoje! Ah, o que tá acontecendo? Ele acabou de se ajoelhar! Acho que ele tá prestes a me pedir em casamento! Ah, meu cadarço tá desamarrado! Isso é estranho! Polly tá esperando, mas eu não tenho um anel! Isso não é um anel? Faça isso já! Você quer se casar comigo? Sim, 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 sim! Que aventura! Vamos correr pra loja de vestidos! Jack não esperava por isso! Uau! Martin tem uma surpresa real! Mas ele não pode fazer isso sem um garçom! Vê aquela garota bonita? Esse anel é pra ela, mas precisa de uma apresentação dramática! É como esconder um copo! Não diga mais nada! Seu desejo é uma ordem! Não se preocupe, tudo ficará perfeito! Aqui estou eu! Você não está entediada? Aqui está! Aproveite sua refeição! Ah, e os copos? De que outra forma eu posso te dar uma dica? Ah, certo! Funcionou! A joia tá no vidro! Só não confunda em qual! Suas bebidas? Espero que ele não tenha se esquecido do anel! Vamos! Tá tudo bem! Beba um pouco! Opa! Tô sufocando! Querido, o que tem de errado? Assim é melhor! Mas cadê o anel? Oh! Parece que alguém confundiu os copos, afinal! Uma coisa boa é que Martin tem um plano B! Isso é pra você! Oh, meu Deus! Que inesperado! E grande! Bom, como alguém pode dizer não a isso? O garçom fica emocionado! Ele não conseguia ganhar dinheiro suficiente pra comprar um anel como aquele em toda a sua vida! Martin também não consegue conter as lágrimas, mas é um choro de felicidade! Ah, olha pra eles! Isso é amor! Todo casamento começa com uma lista de convidados! Com certeza vamos convidá-los! Mas... Quem é esse? Desculpa, você não pode convidar todos os seus amigos! Feito! Agora vamos escolher nossos convites! Hum, parece bom! É, estiloso, divertido! Será que deveríamos? Ah, o nosso orçamento familiar não pode pagar por isso! Que decepcionante! Ei, não chora! Aqui, enxuga as lágrimas! Espera! Papel higiênico! A gente podia usar para os convites! Uma ótima ideia! É barato e bonito! Vamos assinar! Sim! Vamos lá! Cartões feitos à mão são muito mais emocionantes do que comprados em loja! Ok, tudo pronto! Vamos distribuí-los! Ah, Kevin! Estamos ansiosos para ver você no nosso casamento! Isso é um lenço de papel? Ah... Ei! Venha para a nossa festa! Nossa, que inesperado! Mas funciona! Hum... O dinheiro resolve tudo! Isso vai ficar bom! Um funcionário contratado especialmente para fazer assinaturas! Isso é ótimo! Megan é responsável por verificar a lista! Depois, há o departamento de embalagem, que já preparou o envelope! Sally, está pronto! Há toda uma linha de montagem para os convites de casamento! Querida, estamos quase terminando! Pegue mais um pouco das notas que sobraram! Toda noiva precisa de um vestido! Você pode ter algumas ideias na revista de moda de casamentos! Nossa, é lindo! E ele é simplesmente perfeito! Agora eu só tenho que fazer isso usando papel higiênico! É um material muito versátil! Isso vai aqui, e essa parte vai aqui... Eu sou uma noiva! Não posso acreditar! Ah... Ei! Vovó! Poli, o que é esse desastre de papel? Vovó claramente não aprova o vestido de papel higiênico! Olha o que eu tenho! Esse caixote não é aberto há anos! O que tem nele? Uau! O vestido de noiva da vovó! E ele é lindo! E você é melhor! Eu faria qualquer coisa pela minha neta! É vintage! Como eu estou? Como uma princesa! Mas isso realmente precisa ir embora! As pérolas são melhores! Joias grátis? Esse é o melhor dia da vida de Poli! Que tal esse? Megan também está procurando um vestido! Não! De jeito nenhum! Não é fácil agradar Megan! Ela não gosta de nada! Para com isso! Eu quero algo especial! Não tem problema! Só preciso tirar algumas medidas! Dois minutos! E você pode então ir para o provador! E estará tudo pronto imediatamente! Os designers fizeram um ótimo trabalho! Vamos lá? O que você acha? É lindo! O coração da garota rica derreteu! Obrigada! É tão bom agradar meus clientes VIP! Que tal um penteado de casamento? Isso é ruim! Por que eu não montei isso mais baixo? Eu não tenho dinheiro para ir para um salão de beleza! Então eu vou ter que fazer isso tudo sozinha! E se eu colocasse... Mas não parece bom! Espera! Eu tenho uma ideia! Dê à noiva uma camisa branca e uma tesoura! E ela vai transformar em um véu de casamento! Você gostou disso? Você tá linda! De onde vem esta tesoura? Não se preocupe com isso! E aqui está sua camisa! Um casal tão lindo! Devemos ir para o cartório? Aprece-se ou a gente vai se atrasar! Megan confia apenas em estilistas profissionais! O que você acha? Podemos fazer algo um pouco mais festivo? O noivo dá a última palavra! Um estilo romântico seria bom! Que tal agora? Nada mal, mas... Então... Vamos tentar uma versão mais complicada! Ah não! Eu não vou casar com um candeeiro de chão! O ouro vai agradar a todos! E a estilista estava certa! Todo mundo tá feliz! Aqui tá seu dinheiro! Trabalhar pra pessoas ricas é ótimo! A primeira dança é importante! E é por isso que o casal Rico contratou uma coreógrafa! Uma profissional lhes ensinará como fazer os movimentos suaves! E vai explicar a coreografia! Coloquem as mãos na posição certa! Agora sim tá perfeito! É tão fofo! Desejo a todos o melhor! Se você não pode pagar por um coreógrafo, pode fazer algo sorrateiro! O que ela disse? Paul e Jack encontraram uma maneira de entrar sorrateiramente no salão de dança! Pelo disfarce! Coloque o braço em volta da cintura dela e gire! Agora tire algumas fotos! Que romântico! Ei, o que tá acontecendo aqui? Opa! Eles foram pegos! Bom, o pobre casal já teve uma boa ideia! Devemos praticar? Sim! Nós realmente poderemos usar alguma ajuda profissional! Embora com um pouco de prática tudo vai dar certo! O bolo tá quase pronto! Oh! Delicioso! Basta adicionar lírios! O caminho para o coração de Martin é pelo estômago! Ele tem que experimentar! Câncer nojento! Os clientes são tão exigentes! Mas a chefe tem alguns segredos! Agora pode provar! Eca! Não vou comer isso! Troque! Agora! Isso foi inesperado! Devo adicionar mais glacê? Outra degustação! Caramba! E se trapacear? E se trapacear? Aqui! Agora experimente! Veja! Você conseguiu apesar de tudo! Perfeito! Vou pagar muito por isso! Isso foi inteligente! Sorte minha! Os pobres recém-casados também querem cortar o bolo! Mal posso esperar para experimentar! Os convidados estão esperando! E aqui está a minha primeira fatia! Quem fica com ela? Eu! 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 O que tem gosto de papelão? Bom, pelo menos tem menos calorias! Quem quer um pouco mais? Você não deveria fazer isso com seus amigos, mas é literalmente intragável! Então jogue fora! E ao mesmo tempo fazer alguém ainda mais pobre e feliz! Oba! Bolo! Olha o que eu tenho! Um saquinho de chá? Esse é o presente de casamento generoso! Chá pra todos! Bom, enquanto os convidados se divertem, outra pessoa tem que limpar a mesa! Hum! Gostoso! Vamos cumprimentar nossos noivos! A rica cerimônia tem uma celebridade MC! Tá todo mundo pronto? Esse é um grande momento! E agora vocês podem trocar os anéis! Noivo, coloque o bambolê da noiva nela! E a vida longa e próspera! Taylor e Jack também precisam de um cerimonialista! Sim! Um bom oficiante é caro! Se você não tem dinheiro, a escolha é óbvia! Ah, quem é esse? Esse mendigo é um cara legal! E se eu colocarmos no comando da cerimônia? Você acha que não sabemos sobre o bolo? Nós ajudamos você! Então nos ajude! Estamos reunidos hoje aqui! Ele tá fazendo um ótimo trabalho! Beijo! Ele empolgou a multidão e até chorou! Ah, talvez eu devesse me tornar um anfitrão de casamento! Pra onde vão os recém-casados depois do casamento? Nesse conversível vermelho nos levará a qualquer lugar! Nossa lua de mel será melhor! Saiam do caminho! Paul e Jack estão em um skate! Embora eles não estejam viajando, eles estão voltando pra casa! Vamos lá, capitão! Ei! Por que eles estão tão felizes? Porque o dinheiro não compra felicidade! Gostou do nosso vídeo sobre casamentos? Qual tipo de cerimônia você mais gosta? Das grandes ou das modestas? Nos conta aqui embaixo nos comentários! E não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho! Não perde nenhum dos nossos esboços sobre estilos de vida diferentes! Aqui no Trum Trum Uau!